Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a campanha de vacinação contra a gripe começa no próximo dia 22 de abril. Este ano as crianças de até 5 anos de idade também vão ser imunizadas. Assinado o contrato de concessão do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Serão investidos pela iniciativa privada mais de 5 bilhões e meio de reais em obras de melhoria, como a criação de novas pontes de embarque e desembarque e ampliação do estacionamento. E ainda, consumidores vão poder até o ano que vem contratar planos de energia elétrica pré-paga. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!